Richard! Não, aquilo, mano. As pessoas tentando me refutar e se vier coisa além disso é bônus. Vambora. Forças Edu. Que Edu? Quem chama Edu aqui, meu Deus? É só pra explicar. Mas eu realmente não gosto quando ficam usando meme antigo. Eu sempre falo, eu filmo aqui. Eu filme e falo assim, mano, não é possível que você tá usando um... É verdade. Você é burro em 2022, hein? É verdade, é verdade. Não dá, meme antigo pra mim não tem condições. Vai, desembucha. Quem me... Não, quem me... Tu pode. Games Edu pode, tá? Ele é o único que tem essa licença poética. Deixa ele, mano. Funciona. Imagina o cara realmente se ofende. Ele manda uma DM pra mim no Instagram. Me ofendi muito com o que você falou lá. Se tiver como você pedir desculpa aí publicamente. Porque isso tá afetando um pouco do meu trabalho. Digamos que ele se sentiu ofendido. Edu, ó. Um beijo pra você. Você pode fazer o que você quiser aí, mano. Você é muito bom. Esse é um daqueles vídeos que dá pra facilmente refutar. Ó, olha essa palavrinha aqui, ó. O que eu falei? Que vocês têm essa tara, mano. De ficar refutando. Onde nem tem como refutar. Nem tem por que refutar eu aqui, mano. Nesse vídeo aqui. Não tem nem por quê. Esse daqui foi eu que aprovei, hein. Yukitojo. Bom, hein. Gostei da referência. Vocês entenderam, galera? A referência é que eu não gosto de tomate. Aí eu vou lá e eu dou um tapa. Tá? Eu explico. Uou, a montagem ficou boa. É, ficou boa, vai. A pessoa teve que achar aqui, mano, uma imagem que eu tivesse nesse ângulo, né? Pra combinar. Então ficou boa, ficou boa. Esse fui eu que aprovei também. Infinito. Maior vídeo do YouTube. Simplesmente imenso. Agora que eu fui pegar aqui, mano. Eu acho que o meu deu um pouquinho mais do que isso, né? Porque, mano, são muitos detalhes, né? Esse apartamento aqui, ele tá repleto de detalhes e de espaço também, né? Então eu quis mostrar tudo e realmente ficou grande. Teve até gente que ficou meio chateada. Tipo, Ted, ó, tô no terceiro dia aqui e não termina de assistir. Eu não peguei todas as referências, todos os easter eggs. Mas é isso, família. Desculpa, eu gosto de mostrar sempre o conteúdo completo, né? Pra não ficar dúvida. Então é isso. Tá, fardinho. Perfeito. Esse fardinho é de quatro. Então, ó, olha como que encaixa legal quando tá de quatro. Mano, o que é isso? Você me pergunta, o que é isso, Lucas Olhiotti? É o que eu tava falando aqui, mano. É o fardinho que põe... Ai, o WhatsApp já tá me interrompendo também, ó. Fardinho que tem quatro latas. Eu falei, olha como que encaixa melhor quando tá de quatro, tá ligado? Olha aqui, ó. São quatro latas. Se fosse duas ou três ou seis, já não caberia aqui, ó. Olha como que encaixa. Ó, ele não encaixou legal de quatro? É isso que eu tô falando, mano. Use fones pra melhor experiência. Ih, mano, eu tô sem meu fone aqui. Eu posso chegar a cabeça mais pertinho do... Ó, ó, olha aqui. Tá vendo como que ele já esparrama? Como que ele já solta? Ele não aguenta, ó. Você aperta ele, ele espana e solta o líquido. É o babaloo, galera. É o babaloo. Eu tava cortando com a faca. Mais uma pra eu me explicar, galera? Não, chega. Se for refutações, eu não vou me... Eu não vou... Vai, deixa eu assistir. Olha o tamanho do bicho. Tamanho do meu dedo, praticamente, mano. Grossinho até, hein, mano. É um pendrive? É grande e grossinho, galera. Mas eu tô falando do chiclete, pelo amor de Cristo. Vai, vamos, vamos. Finge que eu nem tô vendo. Piada de mãe. Ted odeia o quinto ano. Nossa, eu... De verdade, aquele vídeo que eu gravei essa semana, que saiu segunda-feira, né? Eu não achei que vocês gostariam, mano. Porque foi um vídeo só eu lendo zoações de mãe. Piadas de quinta série. E vocês gostaram. Até parece que tá todo mundo na quinta série aqui. Pra mim, meu público era repleto de pessoas que tão na maior idade aí. Que tão fazendo faculdade. Que tão, de repente, até trabalhando. Tem uma empresa de contabilidade. Agora vocês me vêm rir com umas coisinhas dessas, mano. Pô, obrigado. Obrigado, né? Mas não imaginava. Dormir que muitos entendem. Deixa eu ver se eu vou entender. O seu post da família foi removido. É normal, mano. Eu vou mostrar aqui os memes que não são... Que não entram, né? Aí vocês entendem. Primeiro aqui, ó. Ele automaticamente, ele já vem como removido, entendeu? Esse meme aqui, ele já... Ele foi postado há seis minutos. Então ele não entra automaticamente lá. Ele já é removido de forma... É o robô que faz isso, entendeu? E aí se eu quiser que ele entre no vídeo, eu tenho que aprovar aqui. Só que, mano, vamos ver a qualidade desses memes. Olha aí, ó. Coisa do Drake. Sabe, mano? Memo do Drake, do passado. Já não entraria. Outra coisa do Drake. Olha aí, ó. Chega, né? Piada do Ted careca, chega. Eu traficando bala na escola pra quando o Ted lançar uma marca de roupas, eu ser uma das primeiras a comprar. Ah, legal. Isso aqui eu vou aprovar. É que os mods, eles não estão aqui o dia inteiro, né? Então eles provavelmente passariam esse aqui, talvez, e tal. Mas esse aqui, por exemplo, já não passaria, ó. Cientistas dizendo que quando você engole um chiclete, ele não fica preso na barriga. O Ted. Tem coisas que vão passar e tem coisas que não vão passar. É normal. O que que vai passar, geralmente, né? O que que vai ser aprovado? Coisas que vocês ainda não estão cansados de ver. Coisas diferentes. Coisas inovadoras, né, mano? Que vocês mesmos vão olhar e falar, caramba, mano. Ô, esse bagulho aí é engraçado isso aqui. Me inspira pra fazer também. Então é isso. É isso que a gente tá tentando mostrar pra vocês, mano. Que dá pra gente pular uma etapa. Pular uma fase. Que dá pra fazer coisas diferentes. Eu não quero usar a palavra melhor aqui. Porque eu não sou eu que decido o que que é melhor, o que que é bom ou não. São gostos diferentes. Só que o que a gente quer mostrar é que, ó. Dá pra evoluir. Dá pra fazer coisas diferentes do que a gente já tá vendo aqui. Mas acho que o foco não é nem querer aparecer aqui. E sim, fazer uma piada pra vocês mesmos. Piada pra comunidade. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Finge que vocês estão tudo na mesma sala da escola, querendo fazer graça pro outro rir ali, ó. É isso, mano. Essa é a vibe do Memes She Will. Inclusive, muito obrigado pra quem participa. E muito obrigado pros mods também, tá? Vamos seguir agora. Falei demais. O vídeo a seguir não contém direitos autorais. Tá, então beleza. Ted, esse rap pra você. Ó, ó, ó. Lindo, lindo. Olha aí, é isso que eu tô falando, mano. Fugir um pouco da mesmice. Olha que legal. Terceiro passo. Aqui ele tá fazendo meio que um... Ele tá mostrando como é que é o processo de produção dele, ó. Eu queria muito aprender a mexer com isso, mano. Até tentei uma época, mas... É muito difícil trabalhar com mixagem e produção de música. Ó ele, ó. Ó o jeitinho que ele vem. Lá vem, ó. Tá, eu confesso que a minha voz estraga um pouco. Ela não é tão afinada. Mas, pô, achei diferente. Achei diferente. Não é aquela música que você fala, caramba, vou colocar no meu Spotify. Mas é diferente. Pô, valeu demais a tentativa, K1. Obrigado, mano. Ficou bom. VibeStat 2017. Sabe por quê? Porque é o mesmo boné, mano. É o mesmo bonézinho da Adidas que eu tenho desde aquela época, ó. E aí, obviamente, meu rostinho tá um pouquinho mais redondinho hoje, né, mano? Mas é isso. É a mesma estética. Eu queria muito ter aquele meu boné de 2015, mano. Com a abinha vermelha, mas não tem mais ele. Perdi, mano. O apartamento. Ao usar essa carta, ninguém poderá falar do apartamento do Ted. Só isso de ataque, meu Deus do céu. Tem que botar mil de ataque. Pelo amor de Deus, mano. Mas ninguém fala mais do meu apartamento. Já deu, né? A piada já foi. Parti pra próxima aí, velho. Não tem mais o que falar do apartamento. O Ted dizendo que não gosta das piadas de mãe. O mesmo Ted rindo de uma piada de mãe. É que assim, mano, a gente tem que respeitar, né? As mães e tal. Mas, por isso que eu não gosto, na verdade. Mas, eu dou risada. Não sei, a quinta série ainda habita dentro de mim. Não tem jeito. Ted é a sua dicção perfeita. O cara falou assim. O Lucas... Ah. Nossa. Nossa. Não, isso daqui, mano. Isso daqui foi... Ó. Uma música que vocês colocam. Isso daqui, mano. Foi tudo premeditado pelo Luan. Tá? Ele que faz isso. Pra render pauta aqui no Membro Street. Como se a gente estivesse precisando. De pessoas zoando a medicação, né? Olha aqui. Eu vou mostrar a versão original desse trecho aqui. Eu não falaria um bagulho desse sem querer. Ó. Esse é o bruto do vídeo. Olha aqui, ó. Quer ver, ó? Saiu uma notícia, hein? Do Planeta do Futebol, ó. O cara falou assim. O Lucas Paquetá se veste de Homem-Aranha. Pulha do... Pulha. Eu tinha errado aí, tá? Aí eu falei. Ah, deixa eu falar de novo. Pulha do telhado. Falei errado de novo. Aí eu falei, mano. Quer saber, ó? Vai tudo errado agora, ó. Pulha do telhado. Foi, tipo assim. Foi a terceira vez que eu falei. A minha ideia... Na minha cabeça, o Luan ia colocar as três versões. Pra, obviamente, vocês entenderem que eu quis falar errado. Mas, não. Ele deixa só a versão errada. Pra vocês me olharem com desprezo. Tá ligado? Pra vocês terem dó de mim. Falar, nossa, que cara idiota. O que ele fala? Ele não sabe conversar direito. Tô me defendendo aqui. Que isso daqui foi de propósito que eu falei. Eu não suporto mais... Não suporto. Aquela gentilha chata. Mano, assim. Pior que eu não me incomodo tanto com refutações. O que eu me incomodo é quando as refutações são sempre as mesmas. Não muda. É sempre a mesma coisa. É zoar de uma coisa que eu falei errado. Ou é zoar de uma... Sabe, mano? Aí o cara respondeu. É complicado, mano. O Twitter é uma grande quinta série, entendeu? As pessoas... Tudo é mãe. Tudo que você fala é porque a mãe é sua gorda. Falei errado. A sua mãe. Aquela gorda. Eu ia falar. Fala sua mãe, aquela gorda. Falei errado, mano. A amiga do Lucas. Júlia. Ah. Fanfic. Não vou mais gravar fanfic. Perdi a vontade. Nossa. Eu não tô vendo mais graça naquela fanfic. Eu simplesmente parei. Se vocês quiserem terminar, pode terminar sozinhos. Tá? Agora vocês estão liberados. Vai lá. Diga não, automático. Ó. Se eu fizer uma jaqueta dessa, vocês compram? Bolo de farinha. Muito bom, hein, mano? Bolo de farinha. Streaming inerciente. Paciência. Gostei, gostei. Só que, assim, eu não gosto de estampas muito chamativas assim, tá ligado? Tipo... Puta... Ah, gosto sim, velho, né? Senão não estaria usando isso aqui, né? Talvez eu diminuísse só um pouquinho mais. Bom, eu não sei. Não sei porque eu tô pensando nisso agora. Sendo que eu não tenho nenhum plano de fazer isso. Mas, ó. Uma Bear Qualquer 635. Tem código agora no nick dela. Gostei, mano. Gostei aí. Obrigado pelo... Olha, isso é coisa diferente. Isso é coisa legal. Mas, por exemplo, se eu lançasse uma marca de roupa, né? Umas roupas pra vocês. Eu não sei se eu faria só com referências da nossa comunidade, entende? Porque daí, de repente, a pessoa que vai ver você na rua usando isso não vai entender nada. Você vai ficar meio envergonhada de usar depois. Ou, de repente, depois você para de ser meu fã, por exemplo. Você... Né? E vai ter gastado dinheiro à toa. Então, eu vou pensar em uma roupa que não necessariamente as pessoas precisem conhecer o contexto pra gostar. Entende? Esse streamer iniciante paciência, talvez a pessoa tenha que conhecer o contexto, sabe? Pra gostar. Bolo de farinha? Não. Não necessariamente, né? Essa daqui, não também. É só você não gostar de tomate que você compra. Mas vocês entenderam? Eu não quero fazer algo que depois você se arrependa de ter gasto dinheiro. Se eu fizer, né? Eu tô falando aqui como se eu fosse fazer amanhã, né? Mas caso eu faça, é essa a minha filosofia. O gato tá diferente, né? Que gato. Ei, meu Deus do céu. Tá vendo? A vida de quem tem gato. Ô, Jesus amado. O gato da ficção. Do pessoal do vídeo aí, do jogo. É um gato, mano. Isso aqui é gato. Cachorro não solta tanto pelo assim. Entendeu? Eu tô falando do gato da rapaz. Chega, mano. Eu vou ficar estressado. Tô ficando estressado, mano. Os bairros fazendo mutirão pro Lucas bater 3 milhões no TikTok e postar uma dancinha. Pode ser calcinha. Pode ser calcinha. É assim, calcinha. Eu tô esquecido disso, mano. Ave Maria, 2.9 mesmo. Dá pra ver exatamente quanto que falta pra pegar 3 milhões? Sai daí e começa a sua primeira live. Deixa eu ver. Olha, o cara não me deixa, tá me boicotando. Bom, aí quando chegar a 3 milhões eu vou fazer o quê? Não sei. Não vou fazer nada. Não sei se eu vou postar vídeo aqui, mano. Porque daí eu posto vídeo, aí chega lá os velhos do TikTok e fica postando. Ai, ele tem 4 vídeos só e tem 3 milhões de seguidores. Não sei. Não sei se eu quero ser atacado por véio. Muito bom. Chega, já entendi. Já entendi. Ah, muito bom, mano. Meu Deus. Muito bom esse. Eu adoro quando vocês pegam memes aleatórios e engraçados com alguma legenda que faz sentido, sabe? Que você fala... Eita! Caramba, mano. Genial. Ué, hein, gente? Bolo de Fanta laranja. Eu vou começar acrescentando duas claras e uma xícara de açúcar. Mexe e acrescenta as duas gemas. Depois é só colocar 150 ml de Fanta e uma xícara de farinha e uma colher de sopa de fermento. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Que gostoso. Que gostoso. Com uma textura bem macia e o sabor é parecido com o de laranja. Ave Maria! Fanta, posso fazer um desse, mano? Um dia? Quero fazer, mano. Perguntar, né? Porque vai que eles falam. Não, não vai misturar a Fanta com bolo, não. Não me vê com essa palhaçada. Perguntar, né, mano? Quem sabe? Esse aqui, mano. Igual esse aqui. Ah, e é uma sensação muito boa, mano. Quando eu pego isso e coloco no cu. Esse é bom. É no cu. Eu não pego mães. Só pais. Para, mano. Nada a ver, velho. Boa demais, Gustavão. Ah, e é uma sensação muito boa, mano. Quando eu pego isso e coloco no cu. Seria muito engraçado, mano. Se alguém viesse me defender. Entrasse num chroma key aqui e falasse assim. Gente, olha só. Não acredito em tudo que essas pessoas falam. O trecho original do vídeo dele é esse daqui, ó. E colocasse, sabe, mano? Ó, o vídeo original. Sabe, mano? Meu vídeo original falando do cu. Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, o moleque vai ficando gigante. Semana que vem, provavelmente, ele já vai ter uma foto junto com o Neymar. Espera aqui. Presta atenção que eu tô te falando. E tirou, né? Acho que ele tirou. Ah lá, tirou. Eu falo, mano. Eu falo. Eu falei. Só, assim, a minha previsão só vai estar 100% completa e certeira se ele ainda tirar uma foto com o Cristiano Ronaldo. Mas acho difícil. Se o Cristiano viesse pro Brasil, com certeza ele tiraria uma foto, obviamente. Mas o cara não vai, né? Ele não... O luva de pedreiro... Sei lá. Não sei se ele iria pra Portugal só pra tirar uma foto com o Cristiano, né? Ou talvez fosse. Enfim, por que eu tô preocupado com isso? Ok. Então é isso, mano. Esses foram os memes de hoje. Obrigado a todo mundo que participou. E vocês entenderam, né? Quando eu disse de fazer memes diferentes, é só pra, tipo assim, tentar surpreender vocês mesmos, né? Não façam pensando em mim só, né? Façam pensando na galera, né? Pra todo mundo que entra aqui pra consumir diariamente. Então é isso. Mas muito obrigado pra todo mundo que faz meme pra cá. Todo mundo que participa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu também, ó. Um beijo, bom final de semana pra vocês, até segunda e tchau.